Boa noite, estamos iniciando mais uma aula de tecnologia da informação informática para o P1 Noite de Enfermagem. Sejam bem-vindos. Eu peço se você concorda com a gravação e divulgação posterior dessa aula no meu canal no YouTube. Concorda, Ivone? A internet está ruim. Ok. Então, vamos lá. Iniciando aqui a aula, dando continuidade ao nosso conteúdo. A gente, na aula passada, falou sobre a história da informática. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os computadores, os tipos de computadores que existem. Então, os mais comuns que a gente conhece é o computador de mesa, o desktop e o notebook. Mas a gente tem também outras variações que, às vezes, a gente pode não associar como sendo um tipo de computador. Então, em cima disso, a gente vai ver hoje quais deles podem existir. Então, existem muitos tipos de computadores com diferentes formatos e tamanhos. E cada um deles oferece características que se encaixam a diversas necessidades, de acordo com o usuário. Então, a pessoa, de acordo com a necessidade dela, vai ter que utilizar um computador com características diferenciadas, tanto de software quanto de hardware, que a gente já falou a diferença entre eles nas outras aulas. Características destes aparelhos farão com que também exista a influência no preço deles. A gente vai ver algumas variações e, com isso, também, a gente vai ter diferenças de valores. E, por serem equipamentos de informática, hoje em dia, tem muita influência com o dólar. Então, houve uma alta muito grande nesses preços, nesses valores desses aparelhos, desses equipamentos, mas que faz com que algumas pessoas possam ter acesso e outras não. Então, os computadores de mesa ou desktop, que são bem conhecidos e popularizados, até porque foi um dos primeiros que a gente chama de computadores pessoais, foram esses computadores de mesa. Então, eles são os mais comuns em casas e escritórios, no nosso dia a dia, desde o uso domiciliar ao uso empresarial, o uso no trabalho, vamos dizer assim. Então, esse tipo de computador não é muito fácil de ser transportado, porque ele precisa de vários componentes e, com isso, ele ocupa um pouco mais de espaço e precisa de uma... para ser transportado, ele precisa ter um pouco mais de auxílio. Então, ele depende de energia elétrica também, fazendo com que ele não possa ser utilizado em qualquer local, diferente dos notebooks que a gente vai falar daqui a pouco. Então, você precisa ter uma fonte de energia, você precisa ter, para o uso adequado, uma mesa, você vai ter que ter um monitor ali, teclado, mouse e a CPU propriamente dita. Então, tudo isso vai ocupar um espaço relativamente grande e a logística para você fazer ele funcionar não vai ser tão simples. Além disso, eles podem ser atualizados adicionando mais peças ou periféricos de acordo com a necessidade, um exemplo, uma webcam, impressora, fones de ouvido, microfone, entre outros acessórios que podem ser utilizados a mais nesses computadores. Um dos benefícios do desktop é o baixo custo. Lógico que a gente vai ter aparelhos, equipamentos desses com custos altíssimos, mas também a gente tem aparelhos desses com preço um pouco mais baixo. Se a gente fizer uma comparação do seu preço com o notebook, com as mesmas características, as diferenças vão ser observadas. Só que aí a questão de um computador desse de mesa é que não é só o computador, você precisa ter uma tela também, ter outros acessórios como o mouse, um teclado, que dependendo do que você for comprar, esse preço, ele pode também sofrer alteração. Por exemplo, tem mouse que custa R$300. Dependendo do que você for comprar, tem um deles que custa R$30, mas tem outros que custa R$300, R$500, no mouse, para você ver que pode variar bastante de preço. Já os notebooks, ou também chamados de computadores portáteis, justamente pela possibilidade de você poder transportar, tem essa facilidade, porque todas as partes dele vão estar integradas numa só peça, com tamanho e peso menores do que o de um desktop. No caso, a gente tem notebooks que podem chegar a 2 kg, 1 kg e pouco, mas também temos aqueles que pesam menos do que 1 kg, possibilitando ali a facilidade de transporte de um local para o outro. Ele também tem variações no tamanho da tela. Se eu não me engano, a máxima é de 17 polegadas, mas as mais comuns são de 15.6 ou 14 polegadas. Mas existem aqueles com 13, com 12 e até com 10 polegadas, que são menorzinhos. Os com 10 polegadas eram o que antigamente a gente chamava de netbooks, mas eles foram descontinuados com o desenvolvimento cada vez melhor dos tablets e com esses notebooks um pouco menores. Então, 13, 12 polegadas com características de processadores, de memórias muito boas. e você ter toda uma capacidade de um computador dentro de um aparelho menor faz com que também o preço fique bem elevado. Quanto menor o peso, quanto mais leve ele é, com todas essas tecnologias, faz com que o preço fique bem salgado, vamos dizer assim. Esses computadores não permitem muitas modificações, porque é mais difícil de acessar os seus componentes internos, com exceção da bateria, que vai ser recarregável e pode ser trocada quando você tiver por muitos anos utilizando aquele computador. A bateria acaba se desgastando, assim como de celular, como de outros aparelhos. Mas aí é só você substituir, fazer a troca da bateria por uma outra, né? Isso fica mais fácil. Mas a questão de troca de memória, de HD, de placa-mãe, né? Isso não é tão simples quanto a de um computador de mesa, tá? E aí vai poder estar influenciando na questão de você fazer a substituição por um novo notebook. Porque às vezes é tão caro você substituir, por exemplo, uma placa-mãe de um notebook, e geralmente quem conserta diz logo, ó, é melhor você investir num novo computador, porque o preço vai ficar muito salgado, muito caro mesmo. Então é melhor investir em algo mais novo. Um notebook, ou também pode ser chamado laptop ou portátil, é um computador pessoal que pode ser transportado com facilidade, né? Como vocês podem ver aqui nessa imagem, a moça num aeroporto, né? Ou aqui fica complicado, né? Aqui no Brasil pela questão de segurança. Mas, assim, se não fosse isso, você poderia estar andando com o seu laptop, abrir ele numa praça, no ônibus, num trem, no metrô, né? Enquanto você está se deslocando de um local para o outro, nesses tipos de transporte, você poderia estar adiantando algum trabalho, fazendo, ou mesmo vendo suas redes sociais, né? Mas, por questões de segurança aqui no Brasil, isso não é aconselhável de ser feito. Em outros países a gente consegue ver isso com mais tranquilidade, né? Então, muitos deles estão desenvolvidos para executar softwares e arquivos pesados, assim como um desktop. Mas, se você pegar, né, um computador de mesa com as mesmas características de um notebook, você vai ver que o valor do notebook é muito mais caro. Porque, como eu falei, a tecnologia é implantada ali, né? Por ter aparelhos com valores men... Desculpa, com valores não. Com tamanhos e pesos menores, faz com que isso influencie também na tecnologia, consequentemente, no custo dele. Então, por conta dos notebooks serem desenvolvidos para serem transportados facilmente de um lugar para outro, existem algumas vantagens e diferenças importantes quando são comparados com os desktops. Então, o principal fator, né, que faz a pessoa escolher um notebook ou um computador de mesa, né, preferir um notebook, é a questão deste transporte, desse deslocamento, essa facilidade de você estar podendo levar o seu computador, né, para onde você vá. A vantagem do desktop é o preço, né? Como eu falei, você pegar um desktop, um computador de mesa, num preço X e um notebook no mesmo preço, você vai ver que o computador de mesa, ele vai ter uma característica, né, muito melhor por causa do valor, certo? E aí, né, por... pelas vantagens dos notebooks, né, computadores portáveis, a gente tem alguns pontos que... um deles é que é tudo num só, né? Então, o notebook, ele tem tudo, ou seja, todo o sistema está integrado a ele, o monitor, o teclado, o touchpad, que no caso substitui o mouse, a gente vai ver uma figura mais para frente, né, que é aquele espaçozinho que a gente tem no... no notebook para a gente ter a função do mouse, né, e vai deslizando com o dedo, alto-falantes, câmeras, né, webcam, então, tudo isso está no próprio notebook, que como eu falei, para onde você for, você vai estar levando ele, né, então, possibilita essa... agiliza, né, seu trabalho, possibilita você estar levando para onde você quiser e permitindo você ter acesso a todos os seus documentos, né, é só abrir ali, não precisa de uma fonte de energia, se a bateria estiver carregada, você pode utilizar ali por algum tempo, e esse tempo vai variar também de acordo com o modelo do computador, né, o preço dele, as características, tudo vai estar relacionado ao preço. Se você for criar um computador para um uso mais longo, né, ele vai ter características melhores, e, consequentemente, a bateria também vai ser melhor. Então, computadores, os notebooks que chegam a quatro horas de bateria, seis horas de bateria, oito horas de bateria, ou seja, um dia de trabalho, e isso vai estar atralado ao preço também, tá? Os computadores de, vamos dizer assim, os notebooks mais de entrada, né, aqueles de preços mais baixos, aí a bateria, ela já não dura tanto, né, vai durar ali umas duas, três horas, tá? Mas com o tempo, a questão da bateria também vai sofrer, né, influência. Quanto mais você usa, né, quanto mais velha for ficando o notebook, menos a bateria vai estar durando, né? Então, se você comprou, vamos supor, um computador, um notebook hoje, a bateria, ela dura oito horas, daqui a quatro anos, cinco anos, provavelmente, ela não vai ter toda essa durabilidade, tá bom? Então, é independência, né, outra característica dos notebooks, é completamente funcional, inclusive, quando os periféricos não estão conectados a ele. É mais rápido instalar e menos cabos para conectar. Então, como eu falei, num computador de mesa, você vai ter que estar colocando mouse, você vai ter que estar colocando teclado, você vai ter que colocar um monitor, ou uma TV, né, você vai ter que estar colocando cabo de energia, você vai ter vários, vamos dizer assim, itens a mais, né, extras que você vai ter, que no notebook é tudo junto, né? Então, o cabo único que você vai precisar em um notebook é o cabo de energia quando for carregar, tá? Já o desktop, não, né? Para ele funcionar, você vai ter que ter várias dessas coisas que eu citei conectadas a ele. Questão dos acessórios, né? Então, nele também é possível conectar um mouse, um monitor maior, outros periféricos. Então, ele em si já é completo, mas, caso seja de interesse, a pessoa pode conectar ali através das portas USB, HDMI, né, outros aparelhos a ele. Então, ah, eu tenho a tela lá do meu notebook, vamos supor, de 12 polegadas, mas, quando eu estou em casa, eu quero colocar ele na minha TV. você pode fazer isso e ficar trabalhando com ele para a televisão grande, né? Inclusive, os televisores, né, mais atuais, o que são chamados Smart TV, eles permitem, essas TVs, elas permitem que você, ou pelo celular, ou pelo tablet, ou pelo computador, e lógico, com todos esses aparelhos, eles têm que ter, né, essa função de espelhar a tela. Então, você pode, não necessariamente, com o notebook, estar conectado na TV, você pode simplesmente espelhar a tela numa rede Wi-Fi, sem precisar de cabo algum. Então, você, vamos supor, na sua cama, com o computador no colo, espelhando a tela lá, né, para a sua televisão. Isso é possível, né, hoje, graças à tecnologia. E a adaptabilidade, isso basicamente transforma o notebook em um desktop, mas com a diferença, né, de que é possível desconectar os periféricos facilmente e levá-lo para qualquer lugar quando você sentir essa necessidade. O touchpad, né, que eu falei agora há pouco. Então, o touchpad é essa peçazinha que a gente tem nos notebooks, que também varia de tamanho, tá, e de função em alguns computadores. Eles vão ter todas essas funções aqui, função que a gente chama de função de pinça, que é você fazer zoom, né, diminuir o zoom, fazer a barra de rolagem quando você usa dois dedos, tem função com três dedos. Então, tem várias funções, mas isso vai depender também do seu computador, tá, do seu notebook. Algumas dessas funções, elas não estão habilitadas em alguns notebooks, mas de entrada, certo? Quanto mais caro, quanto mais potente o notebook, mais possibilidades você vai ter. Inclusive, o tamanho do touchpad também, né, quanto maior, melhor, porque você pode trabalhar de uma forma melhor. Então, o touchpad também pode ser conhecido como trackpad. Então, ele é um pad, né, um local onde você vai ter uma sensibilidade ao toque, né, então ele é touchscreen, e permite controlar o cursor do mouse, né, com os movimentos ali do seu dedo. Hoje em dia, existem monitores que são touchscreen também, né, do mesmo jeito que a gente tem as funções no celular e no tablet que a gente vai na ponta do dedo. Algumas telas de notebook também e até televisores também touch. Então, muitos touchpad incluem sensibilidade multitock, né, que tem funções específicas para toques com mais de um dedo, como nesses exemplos aqui. Eu trouxe esse exemplo de controle, tá, gente? Que é uma possibilidade da gente ter o equivalente a um mouse, tá? Só que por um controlezinho, inclusive, poder controlar uma televisão por ele, tá? Então, observe que ele tem tanto um touchpad quanto o teclado, né? Então, isso permite que você, vamos por, na televisão, você quer fazer uma pesquisa lá no YouTube. Então, para não ir com controle da TV ali procurando, né, tal, você pode digitar num controle tipo esse aqui, certo? Existem outros modelos que tem o touchpad que você pode estar, inclusive, conectando a um tablet ou ao seu celular, tá? E ajuda aí, né, agiliza alguns serviços. Então, vamos continuar. A bateria, né, que a gente estava falando agora há pouco, né, que são algumas partes do notebook. Então, temos o touchpad, temos a bateria e aí temos o adaptador, né, que é o cabo aí que vai permitir o carregamento, né, da bateria, tá? Então, quando conectados à bateria do notebook, né, a uma tomada elétrica, ela é recarregada. Outro benefício de poder contar com a bateria é que se acabar a luz, né, você pode continuar utilizando o seu computador normalmente até, né, você ter tempo, por exemplo, de salvar seus arquivos sem que você perca tudo pela falta de energia. Um exemplo, os desktop, né, os desktop, os computadores de mesa, eles não têm essa bateria, então, se faltou energia, você vai perder, né, vai desligar o seu computador e algumas coisas que você está fazendo não vai ser salvo. Existe uma possibilidade que é o que a gente chama de no-break. Vocês já ouviram falar? Pessoal, vocês já ouviram falar de no-break? Eu já ouvi falar, professora. Vocês sabem para que serve? Só ouvi falar? Não sei, não. Já ouvi falar. Não sei para que serve. Vocês sabem o que é um estabilizador? Estabilizador é um aparelhinho que se coloca na tomada, que é um botão de liga, desliga, que geralmente você liga as impressoras, computadores nele. Sim. Sim, pronto. O no-break, ele parece um estabilizador, só que ele é maior. Vamos supor, o no-break geralmente é desse tamanhozinho aqui. Desculpa, o estabilizador é desse tamanhozinho. O no-break, ele vai ser maior. Por quê? Porque ele tem bateria, tá? E a função dele vai ser justamente se cair a energia, com essa bateria, ele segura por um tempo. E aí, lógico, também vai depender do valor, quanto mais caro, quanto mais potente o no-break, mais caro ele vai ser. e aí você pode estar ligando o seu computador no no-break, justamente para se tiver uma queda de energia, o computador não desligar e não acabar queimando, né? Também, porque isso pode acontecer com uma queda, uma oscilação muito brusca de energia. E aí, tanto o estabilizador quanto o no-break, ele vai estar ajudando aí para essa tensão, né? Não ir para o seu computador. E no caso do no-break, ele segura a energia por algum tempinho por causa da bateria e aí dá tempo de você desligar seu computador sem perder o trabalho que você estava fazendo. Então, cada notebook possui um tipo de bateria, né? Que vai permitir utilizá-lo quando não está conectado a uma tomada. Então, alguns notebooks, eles têm a bateria assim, que tem uma travinha, né? Que você pode tirar e substituir facilmente. Já outros, né? Que são chamados de ultra-book, né? Que são aqueles bem fininhos. Já não é tão simples assim a substituição da bateria, tá? Mas pode ser substituída também. Então, o adaptador, né? O cabo ali de energia, O notebook geralmente possui o cabo de alimentação, que é justamente de alimentação da energia que vai carregar a bateria, né? Ele é especializado e feito para ser utilizado para este tipo de computador. inclusive vários computadores de marca e modelos diferentes podem ter tipos diferentes de cabo de alimentação, tá? Cabo de força ali, a fonte, né? Para poder carregar a bateria. Por isso que não se deve estar utilizando um carregador de outro computador no seu. A não ser que você verifique a tensão, amperagem, né? tudo daquela fonte para não correr o risco de queimar o seu computador. Então, alguns desses cabos, eles possuem conectores magnéticos, né? Que se desconectam em segurança no caso de acidentes. Então, isso ajuda a evitar danos no cabo e no notebook. Entradas, né? Então, isso também vai variar de acordo com os modelos, mas geralmente os computadores notebooks, eles vão ter entrada USB, tá? E hoje em dia a gente vai ter entrada USB 2.0 e 3.0. Quando elas são entradas USB 3.0, elas vão ter uma barrinha azul, tá? Essas barrinhas, essa entrada USB azulzinha significa que ela é mais rápida, ok? E existem alguns computadores, alguns notebooks que têm entrada tipo C, né? que é como alguns modelos, no exemplo, os modelos de celular mais novos, né? Como o meu, entre outros, tá vindo com os cabos tipo C e aí você pode estar conectando algum aparelho no seu através dessa entrada. Se, vamos supor, seu computador só tem entrada USB tipo C, mas você tem um pendrive normal, né? Então, você vai usar um adaptador para poder fazer essa leitura. Aqui a gente tem um exemplo, lógico, essa aqui é bem potente, tem várias entradas, mas a gente vê que tem leitores de cartão, tanto cartões SD como micro, a gente tem entradas de pendrive tipo C, 3.0, 3.1, entradas, desculpa, USB normal e USB tipo C, a gente tem entradas HDMI, cabos de rede, né? Então, esse adaptador aqui ele é bem potente e você pode, né? Através de um cabinho conecta aqui ou na unidade USB ou na unidade USB tipo C do seu notebook e ele permite conectar tudo isso. Alguns computadores, eles têm entrada de rede como esse aqui, entradas VGA, né? Que não, hoje em dia não é muito utilizada porque para você conectar uma televisão ou monitor, um data show, os mais novos, eles têm entrada HDMI, né? E não entrada VGA como a gente tem aqui neste caso. Alguns vêm com entrada para o cartão, certo? Para leitura de cartão e como eu falei, isso vai variar de modelo de computador. Esse aqui, por exemplo, ele tem uma entrada, um leitor e gravador de CD e DVD. Os Ultrabooks, eles não têm isso porque eles são muito finos, certo? Mas você pode ter um gravador de CD e DVD externo que é só conectar na entrada USB e você vai poder gravar, né? Normalmente, ali, ler e gravar seu CD ou DVD. A maioria das entradas dos notebooks tem os mesmos tipos que outros computadores, como, por exemplo, a entrada USB, porém, menor quantidade por causa do seu tamanho. Então, a maioria dos notebooks, eles vão ter ou duas ou três entradas USB no máximo, Algumas entradas podem ser diferentes e, às vezes, é necessário, um adaptador, como eu estou mostrando aqui para vocês, para que seja utilizado. Então, um outro tipo de computador que a gente tem são os tablets, tá? Ele é considerado um computador, né? Pelo que a gente já vinha falando nas outras aulas, né? Ele, tanto os smartphones, os celulares, quanto os tablets, eles possuem você fazer tudo hoje que se faz num computador, só que com a possibilidade, né? Da portabilidade, de você poder estar levando ele para onde você quiser, no caso dos celulares, no próprio bolso e isso agiliza muito o trabalho de algumas pessoas. Então, os tablets possuem uma tela sensível ao toque para que a gente possa escrever e navegar pela internet rapidamente. São caracterizados por serem leves e mais baratos que um computador, mas isso também é relativo, tá? Tem, por exemplo, tablet hoje em dia que custa cinco, seis mil reais, né? Com menos do que isso você compra um notebook ou um computador. Também são mais práticos do que os notebooks, né? Porque usamos os dedos para fazer, né? Você vai lá na ponta do dedo ou através de canetinhas, né? Então, existem alguns tablets e celulares que tem a caneta que você pode estar escrevendo ali, fazendo a função do dedo, né? Que é, dependendo do que você for fazer, é mais prático e mais preciso. Um exemplo de tablet é o iPad, né? Que é específico da marca, da marca Apple, né? Assim como o iPhone, iPad, iPod, tudo isso é da Apple. Então, da mesma forma que os notebooks, os tablets também foram desenvolvidos para serem transportados com facilidade. Então, proporcionam uma experiência bem diferente, já que não possuem teclado ou touchpad, mas você pode conectar tanto um teclado por entrada USB ou mesmo por conexão via Bluetooth ou Wi-Fi, mas toda a sua tela é tátil, permitindo escrever um teclado dentro da tela e usar o dedo como mouse. Então, ele tem um teclado virtual, assim como no celular, né? Se você coloca, você pode ir digitando ou, como eu falei, você pode conectar um mouse externo, tanto mouse quanto um teclado, tá? Ou um teclado que tem um touchpad para você estar manipulando e usar o tablet como se fosse um computador, tá? tem gente que não gosta de estar, assim, dependendo do trabalho que você está fazendo, principalmente digitar, digitando na própria tela do tablet. Então, coloca o teclado, deixa o tablet como se fosse uma telinha, um monitor, e aí você vai trabalhando nele. Isso é possível também. No celular também, só que o celular, a telinha é pequena. A telinha é menor, né? E o celular, para você fazer um trabalho longo, fica cansativo. hoje em dia, a tecnologia avançou tanto, né? Que o celular, você pode, como eu falei, espelhar a tela do seu celular numa TV, você pegar um teclado, conectar o seu celular também, e você ficar trabalhando através do seu celular com a tela, né? É imensa ali, como eu disse, por isso que a gente está dizendo que são tipos de computadores, né? Então, tanto desktop, notebook, tablets, smartphone, entre outros, que a gente vai ver, são tipos de computadores porque eles permitem fazer hoje o que antes era restrito ao que a gente conhecia como desktops. Então, os tablets, eles são desenvolvidos principalmente para vermos meios de comunicação como redes sociais, né? Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, né? Entre outros, e estão otimizados para realizar atividades como navegar na internet, jogar, ver vídeos, ler livros eletrônicos, e isso ajuda muito um exemplo para a gente como professora, né? Eu utilizo isso, o aluno mandou um trabalho de TCC, então, hoje em dia, eu estou preferindo corrigir no tablet porque eu vou escrevendo à mão, né? Porque antes eu, quando a gente não estava, né? Em aula remota, então, o aluno trazia, né? eu fazia toda a correção e entregava para ele a correção do TCC. Como a gente está de forma virtual, então, com o tablet eu consigo estar escrevendo na tela exatamente o que eu quero, marcando ali, né? As correções e mando para o aluno. Eu prefiro do que no próprio computador. então, tem essa versatilidade de você também se divertir, né? Assistindo filmes, né? Netflix, Disney+, Globoplay, qualquer cine, qualquer outra dessas plataformas de streaming, né? Você também pode estar utilizando para assistir, né? Eu vou viajar ou você pode estar utilizando esses serviços, ou então baixar, né? Alguns filmes e você assistir. Ah, eu vou viajar, não vai ter sinal, né? A viagem é longa e tal, então, vou ficar assistindo ali, vou colocar um filme para eu ir assistindo, né? E offline, você consegue fazer isso. Alguns tablets, eles permitem você colocar um chip nele, então, a internet fica do seu chip, você não precisa ter uma internet externa para funcionar. Ou você pode estar roteando a internet do seu celular para o seu tablet. O ruim é que isso consome bateria, né? E aí, você ficar usando o tablet e roteando a internet do celular, você vai perder a bateria dos dois rapidinho. Então, muitos possuem a função de editar textos de arquivo, como Word ou planilhas com fórmulas matemáticas, como no caso a planilha eletrônica do Excel. Pode fazer apresentações do PowerPoint, entre outros, e dessa maneira você não depende do desktop, como eu disse. Você tem a possibilidade de fazer muitas coisas simplesmente com aparelhos pequenos, leves, que você pode estar levando para tudo que é campo. Isso facilitou muito o trabalho de muitas pessoas. E se você possui alguns tipos de assinatura, como o da Microsoft, onde você tem acesso a todas as funcionalidades do Office, do OneDrive, entre outros, melhora ainda, agiliza mais ainda o seu trabalho. Então, aqui um exemplo de tablet com uma canetinha, que vai estar ajudando você a fazer algumas anotações. Na verdade, todos os tablets são touchscreen, para o toque ao dedo, e alguns eles têm a canetinha específica que permitem você ter uma precisão na hora da escrita, na hora de um desenho, coisas do tipo. Então, quais são as características dos tablets? A grande portabilidade, se o notebook já permitia isso, o tablet então vai ser mais ainda. Ele é um pouquinho menor do que os notebooks e mais leve, extremamente leves e portáteis, cabem praticamente em qualquer lugar, qualquer bolsa que você tenha, vai estar cabendo um tablet para que você possa levar para onde você quiser. O baixo preço, então, devido a grande variedade de opções para escolher, a maioria das pessoas estão economicamente capacitadas para comprar um tablet, já que são realmente muito econômicos, práticos e funcionais. Lógico que, como eu falei, existem diversos tipos de modelos e preços, assim como os desktop, assim como os notebooks, e isso vai variar a velocidade de fazer as coisas, os programas que você vai poder utilizar, os jogos que você vai poder ter no tablet, isso vai ser de acordo com a configuração dele e, consequentemente, isso vai estar relacionado ao preço final também. A funcionalidade dele, com os novos aplicativos, um tablet pode substituir um desktop ou notebook em muitas atividades cotidianas, como a gente vinha falando, o que agiliza bastante o trabalho, principalmente para quem trabalha em home office ou precisa estar tendo as informações, o acesso rápido a planilhas, a alguns tipos de documentos, então isso faz com que seja muito útil na hora da autonomia do seu trabalho. Principalmente se você salva as coisas em nuvem, você está conectado ali com, por exemplo, Dropbox, Google Drive, OneDrive, entre outros, agiliza bastante. Também tem a possibilidade de ter unidades de estado sólido, ou seja, possui um disco rígido, uma memória, que permite inicializar e abrir programas com maior rapidez, também é mais duradouro e leve que os discos rígidos mecânicos convencionais. No caso dos HDs, que são os discos rígidos nos computadores, isso vai fazer com que você tenha acesso ao seu sistema operacional, consequentemente, baixar programas, aplicativos, entre outros. No caso do SSD, que é uma variação que pode ser utilizada nos notebooks, nos computadores de mesa também, eles são bem mais rápidos. A gente tem a questão da conectividade, Wi-Fi, 3G, 4G e 5G em alguns locais do mundo, permitem já ter o acesso ao 5G, a tecnologia 5G aqui no Brasil está um pouco atrasada, enquanto a gente ainda está lutando para ter o 5G, no Japão já tem 6G, na verdade, no Japão não, na China. Então, esses dispositivos estão otimizados para o uso da internet, onde você pode conectar-se por meio de uma rede Wi-Fi ou comprar um plano de dados, como eu falei, ele tem um chip ali de alguma operadora, 3G ou 4G, para acessar a internet em quase todos os lugares, na verdade, em todos os lugares que chegue sinal. E aí, você tendo acesso a essa rede, a internet, você não precisa de um Wi-Fi externo, está no ambiente que disponibilize ali o Wi-Fi. Tem a conexão Bluetooth também, para economizar espaço, os tablets possuem poucas entradas, na verdade, só possuem duas no máximo, uma entrada USB e a outra para você colocar o chip ou cartão de memória, sim, e uma outra para fone de ouvido. Mas, se for necessário usar um teclado externo ou outros periféricos, pode-se utilizar a conexão sem fio ou Bluetooth, justamente, para você estar conectando um mouse, um teclado ou qualquer outro periférico que você queira. Então, falta um minuto só para terminar a nossa aula. Então, a gente fala sobre os smartphones smartphones na próxima semana, para não ultrapassar o horário, porque eu vou ter que dar aula para outra turma. Eu peço, se possível, nas próximas aulas, cheguem no horário, porque a gente acaba perdendo o conteúdo. Nossa aula começa sempre às seis e meia. Eu, seis e meia, estarei aqui conectada aguardando vocês. Então, independente de eu dar boa noite lá no grupo, vocês já podem estar entrando, porque eu já vou estar aqui, certo? Esperando vocês se conectarem, tá bom? Professora, eu não entrei no horário hoje, porque eu até tinha pedido para a colega informar para você viajar e lá no interior nem meu chip estava querendo pegar. Aí eu tive que voltar para João Pessoa, porque é a duas horas daqui, sabe? Aí foi isso que eu demorei para entrar hoje. Por isso, tudo bem. mas aí nas próximas aulas, se possível, tá? Entrem mais cedo para a gente não estar perdendo nosso conteúdo, tá bom? Então, boa noite, meninas. Tenham uma excelente semana, fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Se cuidem, tá? Para não correr riscos aí desnecessários, usem máscara e se mantenham, né, no isolamento. Tá bom? Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Eu também. Obrigada. Boa noite.